A primeira Corrida Verde do Batalhão da Polícia Militar Ambiental está agendada para o dia 22 de outubro de 2023, com o intuito de unir o atletismo à conscientização ambiental. A largada será às 6h30 no Batalhão da Polícia Ambiental de Candeias do Jamari, oferecendo percursos de 5 km e 10 km para os atletas. Os trajetos serão aferidos por um mediador credenciado pela Confederação Brasileira de Atletismo e amplamente divulgados na página oficial da Corrida, garantindo transparência e segurança aos participantes. O evento terá duração máxima de 2h. As premiações serão realizadas de acordo com as regras estabelecidas no regulamento, contemplando os primeiros colocados nas categorias feminino e masculino, além das categorias por faixa etária. As inscrições serão feitas exclusivamente online no site www.simpa.com.br. Com prazo de encerramento em 24 de setembro de 2023, os participantes receberão um kit contendo uma camiseta de manga curta e um número de peito com chip e medalha. A primeira Corrida Verde BPA terá postos de hidratação ao longo do percurso, sanitários na área de largada e chegada e serviço de ambulância para atendimento emergencial. A premiação seguirá as regras estabelecidas no regulamento, contemplando os primeiros colocados nas categorias geral feminino e masculino, além dos melhores por faixa etária. Todos os participantes que concluírem a corrida dentro das regras receberão medalhas de finisher.